E quem tá no comando do peitinho, é o Caio DJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada, nada contrai certinha Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada, nada contrai certinha Mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas sacardinhas Bota, 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 bota É só botada nas cachorras, botada nas sacardinhas É só nas putas, 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 putas Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada, nada contrai certinha Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada, nada contrai certinha Mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras, botada nas sacardinhas Mas eu gosto é das erradas A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Pumba hipnotizada, com o passinho do relógio Pumba hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho No pareidão No pareidão tá batendo, no tiktok também Acompanha o reloginho, com o bumbum aí Toma, abaixa o dia Vai devagarinho Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho Toma, vai devagarinho Solta, solta o reloginho Solta o reloginho pra elas A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Pumba hipnotizada, com o passinho do relogio Pumba hipnotizada, com o passinho do relogio Abaixa o dia Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixa o dia Vem com o dia Vai devagarinho No pareidão tá batendo, no tiktok também Acompanha o reloginho, com o bumbum aí Abaixa o dia Vai devagarinho Abaixa o dia Vai devagarinho Hipnotiza, bebê Hoje eu vou dar uma sentadinha na pique de novo Tô jogando uma jaca nele Revolava em coisas Tô jogando a muta nele Revolava em coisas Tô jogando a muta nele Tô jogando a muta nele Santana no macete Santana no macete Santana no macete Ligou pra mim falando que tão com saudade Ligou pra mim falando que tão com saudade Do meu beijo, da sentada Foi do meu beijo, da sentada e da minha sacanagem Do beijo, da minha sentada e da minha sacanagem Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Me dá sacanagem, me dá sentada, me beijinho Me dá sacanagem, me dá sentada, me beijo Então vai, me dá sacanagem Vai colocando em mim, vai soltando em mim Então vai, vai colocando em mim, vai soltando em mim Hoje eu vou no toque, eu vou xaviando Hoje eu vou no toque, eu tô xaviando Hoje eu vou no toque, eu tô xaviando Hoje eu tô no toque, eu tô xaviando Hoje eu vou no toque, eu tô xaviando Soca, soca, então vai, saca, bota Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai! Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas tu vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama do pisouro do papai Vai! Pai! Onde o teu corre passa Bona ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no paixão Fazendo o DUM 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 Ó, ó, vai, vai, vai Fazendo o DUM 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 Fazendo o DUM 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 Chega no pijão Senda seu papai, segue seu papai Dete a presença dos valedões, vai Sobre um paredão E é uma banda São dois corações Me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero o seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Muita pretensão Nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Pra dançar colada Eu já pusei na cachoeira Meu patrão Eu já pusei o braço dos faredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu binho Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a mãozinha Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bicho, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe porque que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o gabãozinho Daquele jeito Eu ia fazer da cajueira, meu patrão Eu ia fazer da cajueira, meu patrão Amor, beijo, chão Joga mais um, papai Chama Joga que chama, que chama, chama Uau, meu filho Tu não quer com nós, não tem visão Eu não tenho contato em reserva Eu não tenho ideia Eu não tenho contato em reserva Vai pro que pop nela, no contato em reserva Chama meu sovinho, Wesley Sede Alô, Maestro do Paredão, tamo junto Anderson do Paredão Alô, Alê, Alô, Arthur, tamo junto, papai Eu não tenho contato em reserva É bloqueplocke nela, no contato em reserva No contato em reserva É bloqueplocke Chama É bloqueplocke начat Jogem Jogem Bloceplocke Nela, no contato em reserva É bloqueplocke Nela, Tô contato em日a Stitch Chama meu salim Ah, chama Vai pra tocar no paredão Alô, Jax e Santana Tamo junto, meu papai Chama Vem que vem O nome da bala é volta, rapariga Que já não aguento mais de vencer você Vem na pegada de vela, é de vinte imperador Tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do camaré A mula até gostosa, ela é professada e mais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do camaré A mula até gostosa, ela é professada e mais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com a tua mente, como ela já peguei Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro tudo louco Você desce me usita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro tudo louco Você desce me usita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga São dois corações Me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero o seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Muita pretensão Nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com o seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado É o DG E o batidão estronda Vai Felipe Amorim E MC Dani Opa que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo Certo, certo Certo, sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu certo Certo, certo Certo, sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento Ele se danei, mas não confunda E bate, 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 não esconda Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ele se danei, mas não confunda E aí, e aí, e aí Vejo essa safada, tenta achar a barra E caixar, sei quando eu ligo Para no paredão, vai jogando a raba Eu sei quem não fez, vejo essa safada Tenta achar a barra E aí, no paredão, vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada As meninas vão descer até o chão agora, vai Para de olhar pra mim, assim se começar a barra Porra o chão do piso Feço de desejo, sei que eu faço gostoso Toda linda que está viejo no escraque Você sabe saber Eu sou de, sou de, sou de, sou de, sou de, sou deatha Eu cheguei no pincel, vejo essa safada Na chapada de cachaça e quando ligo o pare dá No pare dá um, vai jogando a raba Eu cheguei no pincel, vejo essa safada Na chapada de cachaça e quando ligo o pare dá Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, assim que começa a ver Eu gosto de descer, dizer que eu faço gostoso Vai caber, vai caber Você sabe pra mim, desço, desço, desço Tem que respeitar pela vida Vai, 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 meu filho E no Brasil E na noite toda, onde eu tenho sua garota É meu Deus Solta as paredes Solta as paredes Vem TJ É um prazer ter você aqui Junte-me, estourado Se o som é você, você vai gostar Se ele tá rolando e não pode parar Já está na roça, é assim Segura minha mão que você roda o caminho Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar É do piseiro Tá brisa Se o som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça, é assim Segura minha mão que você roda pra mim Se dança assim comigo O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já negar O piseiro vai bombar Valeu, brisa, está Certo, tamo junto Obrigado, CJ Vem comigo, vem comigo Tiago, Jonathan Peraí, 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 peraí Bota na pegada de Japãozinho aí, meu patrão Oxê Tá errado Vai Aí tá certo, meu patrão Desse jeitinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O carro dos paridão Daquele jeito A mão do piseiro vai Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paridão A mão do piseiro Amando o piseiro Você vai amar E sente Você é safada Você é safada Mas é muito nova pra brincar E se ouvir E diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Vai Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paridão Amando o piseiro Sou música, eu vou do gol Vamos embora, meu parceiro Digo já Daquele jeito Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho, o braço dos paridão Eu, eu tentei te esquecer Falei com o sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto do seu vinho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto do seu vinho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho daquele jeito É o japonzinho da cajueira, meu patrão É o japonzinho do braço, faredão Amor do bico Amor do bico Amor do bico